Música Nesta quinta-feira aconteceu a abertura do segundo Fórum Nacional de Segurança Escolar no Rio de Janeiro no auditório da Escola Superior de Guerra na Urca Durante o evento, o governador e outras autoridades presentes assinaram a Carta do Rio de Janeiro de Segurança em Ambientes de Ensino Logo na entrada do auditório, a frase Nesta casa estuda-se o destino do Brasil já reforçava a importância da educação no cenário de desenvolvimento e futuro do país Não à toa, a Escola Superior de Guerra, localizada às margens da Baía de Guanabara na Urca foi escolhida para sediar o evento no Rio Segundo a Secretária Estadual de Educação o Rio de Janeiro é um exemplo no país em ações que deram certo através de parcerias, por exemplo, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e com a Polícia Militar, auxiliando na prevenção e na redução de riscos Nós temos uma rede de comunicação imediata, rápida e precisa para evitar que tenha-se crianças ou adolescentes em deslocamento durante qualquer tipo de operação Além disso, nós temos uma parceria muito importante com a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Segurança, que criou o app Rede Escola garantindo também que qualquer manifestação de violência dentro ou do entorno da escola seja imediatamente comunicada às redes de segurança O Estado do Rio de Janeiro hoje é ícone na nação em relação ao programa de segurança e estabilidade nas unidades escolares, graças a essas ações operacionais, pedagógicas e didáticas O Rio é o segundo Estado da Federação a promover o Fórum Nacional O governador destacou que a escola tem que ser um lugar livre de aprendizado, boa convivência e amor ao próximo e que esse é o compromisso do Estado para promover uma cultura de paz Essa é uma preocupação nossa, pelo menos nos últimos dois anos desde que aconteceram aquelas questões dos ataques que aconteceram no Brasil todo o Rio de Janeiro e eu tinha me comprometido com isso não ficaria pontualmente só falando quando acontecesse, no caso quando aconteceu mas que a gente teria um trabalho permanente e esse trabalho vem sendo feito brilhantemente pela Secretaria Roberta e pelas nossas Forças de Segurança, sobretudo com o Secretário Vitor com diálogo permanente, com inteligência, com planejamento e a gente diminuiu em 98% as ameaças de ataque o ataque mesmo diminuiu 100% e a gente espera que esse trabalho perene continue garantindo a segurança dos nossos alunos continue dando a tranquilidade para os pais de mandar os seus filhos para a escola porque a gente sabe que educação é prioridade e garantir a segurança pública aos alunos, professores, a toda a comunidade escolar para nós é prioridade O evento, que é uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação e de Segurança Pública reuniu autoridades da área, policiais, professores e gestores escolares de todo o país O Secretário Estadual de Segurança Pública lembrou da importância do trabalho integrado para garantir a proteção e a segurança nas escolas especialmente aquelas que ficam dentro de comunidades Hoje são mais de 1.900 comunidades com uma desordem de décadas e a gente precisa ordenar esses locais por isso que essa integração entre as Forças Municipais, Estaduais e Federal é importante para construir esse cenário favorável As operações são necessárias porque a segurança é um outro serviço muito importante e deixar essa comunidade à mercê de criminosos é tudo que o Estado não pode fazer O evento também contou com palestras, painéis e apresentações sempre com foco nas melhores práticas para garantir a segurança nos ambientes escolares além de prevenir a violência no contexto educacional O deputado delegado Carlos Augusto também destacou a importância da participação do poder legislativo nessa discussão e lembrou que é fundamental estabelecer estratégias conjuntas para efetivar políticas públicas de prevenção à violência como um todo Há vários tipos de violência nas escolas A violência interna, que é o bullying, os alunos contra os alunos aquele negócio todo e a externa, que são os bandidos que ficam aliciando nossas crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, para integrar associações criminosas, organizações criminosas Então, como um todo, você tem que trabalhar essa violência nas escolas Mas a principal razão desse fórum, eu acho que é uma junção um conjunto de medidas serem elaboradas de forma única de forma, numa única direção Música 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 Música